Bom dia! Louvado seja o nome do Senhor por tudo o que ele fez, está fazendo e ainda fará em nossas vidas. Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento com palavra, palavra com oração. Provérbios 16 e 20 diz A sabedoria é a verdadeira força do homem e sob sua orientação ele alcança melhor os objetivos de seu ser. Lidar sabiamente com as questões da vida dá ao homem a alegria mais rica e mostra a mais nobre ocupação de seus poderes. Por isso, ele acha o bem no sentido mais amplo, sem sabedoria. O homem é como um potro selvagem correndo de um lado para o outro, desperdiçando força que poderia ser empregada de forma mais proveitosa. A sabedoria é a bússola pela qual o homem é orientado ao cruzar a trilha da vida sem desperdício. Sem ela, ele é um navio abandonado, diversão dos ventos e das ondas. Um homem deve ser prudente em um mundo como este ou ele não encontrará o bem, mas estará entregue a inúmeras calamidades. O peregrino ferirá dolorosamente seus pés nas farpas da madeira da vida, se não escolher seus passos com a maior cautela. Aquele que está no deserto infestado de bandos de ladrões deve lidar com a questão sabiamente, se quiser ter uma viagem segura. Se treinados pelo grande professor Jesus, seguirmos por onde ele nos guia, encontraremos o bem, mesmo estando nesta escura morada. Há frutos celestiais a serem colhidos deste lado do Jardim do Éden, e música do paraíso a serem cantadas em meio aos bosques da terra. Mas onde está a sabedoria para ser encontrada? Muitos sonharam com ela, mas não a possuíram. Onde devemos aprendê-la? Vamos escutar a voz do Senhor, pois ele declarou o segredo. Ele revelou aos filhos dos homens onde habita a verdadeira sabedoria, e temos isso no texto bíblico, o que confia no Senhor. Esse é feliz. A verdadeira forma de lidar com o problema sabiamente é confiando no Senhor. Esta é a pista mais segura para os mais intrincados labirintos da vida. Siga-a e encontrará alegria eterna. Aquele que confia no Senhor tem um diploma de sabedoria garantido por inspiração. Feliz ele está agora, e feliz ainda estará lá em cima. Senhor, neste doce anoitecer, anda comigo no jardim e ensina-me a sabedoria da fé. Tudo o que nós precisamos, Pai, é andar em sabedoria por este mundo tenebroso, hostil, violento. A tua palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, ensina-nos a ser sábio, temendo ao Senhor. Dá-nos sabedoria para começar. Dá-nos sabedoria durante o processo. Dá-nos sabedoria para concluir. Nós não queremos andar de forma negligente, estúpida, insensata. Nós queremos falar com sabedoria, negociar com sabedoria, comprar e vender com sabedoria, viver a vida como um do lar com sabedoria, viver entre os amigos e irmãos com sabedoria. Nós queremos viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos para o louvor e a glória do teu nome. Pai querido e eterno, nesta manhã de oração, de busca na tua presença, como Salomão, nós respondemos à pergunta, o que queres? Nós queremos sabedoria. Porque se nós tivermos sabedoria, nós vamos viver exatamente a vida que o Senhor quer que nós vivamos e que nós precisamos viver. Queremos dar cada passo na vida, orientados pela tua palavra. Queremos dar cada passo no nosso viver, guiados pelo teu Espírito Santo. assim como o Senhor deu sabedoria, Senhor, a Moisés, a Daniel, sabedoria a José, assim como o Senhor deu sabedoria a Paulo. Pai, nós queremos esta sabedoria que deste aos homens que fizeram a diferença, deixando um legado que até hoje nos inspira. Ah, Senhor, dá-nos sabedoria. Não nos deixe caminhar de forma tola. Nós precisamos construir nossa casa espiritual. Nós precisamos edificar nossa vida espiritual com sabedoria. Se nos faltar sabedoria, nós vamos transgredir. Nós vamos errar. Nós vamos tomar decisões equivocadas. Nós vamos prejudicar, magoar, ferir. Não, nós não queremos, Senhor. Por isso, nesta manhã, o nosso pedido é por sabedoria. Venha ao Espírito Santo. Dá-nos sabedoria. Ilumina o nosso coração. Orienta-nos nos mínimos detalhes da vida. Nós queremos viver sabiamente. Ó Pai querido, dá sabedoria ao pastor, dá sabedoria às ovelhas, dá sabedoria ao marido, dá sabedoria para a esposa, dá sabedoria ao filho, a filha, dá sabedoria à sogra, ao sogro, nora, genro, dá sabedoria ao empregado, ao patrão, dá sabedoria, Senhor. Porque se nós vivermos com sabedoria, nós vamos apenas trabalhar para edificar, viver para construir. Vamos ser um facilitador aonde quer que nós estivermos. Tudo o que nós queremos nesta manhã em oração é sabedoria. Dá-nos sabedoria, Senhor. Enche-nos de sabedoria, Senhor. Eu peço que seja assim, crendo que o Senhor está dando a minha irmã, ao meu irmão, a este casal, a esta família, sabedoria. Nós te agradecemos por isso. No nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Viva a vida de forma sábia. Viva com sabedoria. Porque certamente você vai viver de acordo como Deus quer para o louvor e glória do nome dEle. Deixe aqui o seu pedido de oração. Nós estamos orando, orando e orando. Compartilhe esta oração e esta palavra com o máximo de pessoas que você puder. Dá o seu like se você ainda não deu. É muito importante que você clique aí no gostei para que o YouTube entenda que este trabalho é relevante e mande para mais pessoas. Ok? Se inscreva no meu canal se você não se inscreveu. Divulgue aí este trabalho na sua casa, família e igreja. E vamos terminar como nós sempre terminamos. Antes, eu quero dizer para você. Você é muito precioso, preciosa e especial. Você nasceu para vencer, para dar certo, para a louvor e glória do nome do Senhor. Repete comigo. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro, momentos de palavra com oração, oração com palavra. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.